O campo do Brasileiro? Quatro, três, quinta, né? Acho que é três ou quatro. Vocês jogaram quanto aqui, não tem nem? Foi três. Foi três, né? Foi três e três. Já é. É três, assim, de uma semana, né? Peia. Ó, a cachoeira. A cachoeira. Ah, é. Ali? Aquele é o cafundó, que eu tava falando pra vocês que não precisamos. A gente vai observar. Tem outro aqui também? Aqui ao lado é o gavião. Aquele que a gente tinha visto lá do mirate novo do bondinho. O gavião é o perigoso. Já foi do cafundó. Deixa eu pegar uma imagem aqui. É rápido. A gente vai segurar aí, né? Não. Estou segurando aqui. A Clara é boa que é da área de saúde, né? Dá um apoio aí. Também. Vou trocar pra você, tá? É boa, tá? Já aí, irmão. Como é o nome? Sonorão. Todos conhecem o João. João, né? É. É bem ótimo. Vai. Beleza. É. 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 É a última descida. É. É. Agora a tirolesa, acompanhada pelo corpo dos bombeiros, é violeta, meu amigo.